Era como se um peso estivesse sobre mim, como um peso que pesava como mil toneladas E eu saia da cama, e eu começava a andar ali de um lado pro outro daquele hotel E eu começava a chorar, e eu me lembrava das lágrimas, eu sabia que Deus estava fazendo algo, mas não sabia o que Na manhã seguinte, enquanto eu andava ali na rua, andei mais ou menos umas duas ou três milhas e voltei A presença dele estava tão poderosa na minha vida, que nós começamos aquele culto, e eu não sabia, não tinha nem ideia Mas aquele seria o dia, em que Deus cumpriria aquela profecia que ele me deu E mais de mil nova-iorquinos, iam ser batizados no Espírito Santo, com evidência em orar em línguas, assim como o Espírito Santo os capacitava E eu preguei naquela tarde, e eu me lembro que a glória que veio sobre aquele lugar Era como se uma tempestade tivesse passado por cima Quer dizer, quando você sabe e sente aquela unção do Espírito Santo Você não consegue se satisfazer com qualquer outra coisa Vocês que foram batizados com o Espírito Santo, e ainda estão tentando ir para um mazoléu, uma igreja que não tem isso Você não vai sobreviver Quando você experimenta a glória, e o poder, e a unção, você não se satisfaz mais com qualquer outra coisa Aleluia, você não aguenta mais pregadores mortos pregando sermões mortos para congregações mortas E eu pedi para que eles viessem, como eu sempre faço Vem até a frente, para ficar de pé ali na frente E milhares deles vieram Eles vieram de todas as partes do Madison Square Garden Eles vieram e preencheram toda a parte da frente Preencheram todos os corredores E até o fim daquele estádio Cada um daqueles corredores Deviam ter ali cinco mil Que vieram para ser cheios do Espírito E eu pedi para que os crentes viessem ficar atrás deles E só alguns puderam vir e ficar Porque estava tão cheio ali E nós oramos por eles E houve uma onda de glória que veio sobre aquele lugar Centenas e centenas E eu posso dizer sem exagerar Que eu acho que milhares foram cheios Não mil, mas eu acredito que foi dois a três mil pessoas E eu sou muito conservador com esses números Naquela noite nós saímos para Londres E na próxima manhã eu me levantei para orar Você ora o tempo todo, Jimmy Eu não tenho escolha Se ele não me disser o que pregar Eu não sei o que pregar Se ele não me der o que ele quer que eu entregue a você Eu não sei o que fazer Veja bem, eu nunca fui a um seminário Pois sim Nós estávamos em um hotel muito perto do Ryan Park Por causa da bondade de alguns dos amigos que estão presentes aqui essa noite E eu saí no Ryan Park para orar E eles tem tudo no mundo naquele tal de Ryan Park E eu pensei, bom, eu vou orar ali É um bom lugar para orar E eu estava orando E eu ainda vejo o lugar Eu vejo as árvores Eu vejo a rua E o Espírito de Deus disse Na noite passada Você teve mais de mil pessoas batizadas no Espírito Santo Eu cumpri a profecia que eu te dei em 1970 Eu ainda não tinha entendido Eu não tinha nem pensado naquilo E eu comecei a chorar E eu fiquei quebrantado Ele me disse outra coisa Ele disse E eu estou te dando outra agora Naquela época você não ia conseguir suportar Mas eu estou te dando uma outra agora Você ainda não viu nada Eu vou encher dezenas de milhares em um só culto Com o poder do Espírito Santo A profecia de Pedro Que nos últimos dias Eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne E esse é o maior sinal De que o arrebatamento vai acontecer Porque é que ele está derramando o Espírito Santo Ele está derramando Para que a igreja fique preparada Porque se eles rejeitarem Não há nada que Deus possa fazer Ele já abriu a porta Ele já deu a eles E eu quero te dizer uma coisa Existem mais pregadores batistas Cheios do Espírito Santo Do que você pode imaginar Pedro disse O Senhor vai derramar o Espírito dele Sobre toda a carne Um padre da igreja católica Me escreveu outro dia Disse Eu estou cheio do Espírito Santo Agora Deixa eu te dizer uma coisa Sabe A maioria dos meus amigos protestantes Ficaram bravos comigo Porque eu deixo os católicos nervosos Eu não faço isso Eu não deixo eles nervosos Eu apenas entrego a mensagem Que Deus me disse Para levar a eles Só isso Eu amo os católicos Ele disse Eu quero encontrar com você E ele foi cheio de Espírito mesmo Eu vi ele na televisão Ele ainda está errado Orando para Maria Ele ainda está errado Carregando aquele terço com ele Ele ainda está errado Se chamando de pai Ele está errado na cabeça dele Mas está certo no seu coração Está me entendendo? Aleluia Ele disse Eu fui cheio do Espírito Santo Eu acredito que ele foi cheio do Espírito Santo Ele disse Eu oro em língua todos os dias Jesus encheu meu coração Eu estou tentando fazer o avivamento Vim sobre os católicos E eu disse Muito bom Faça isso Eu estou tentando te dizer algo Todas as vezes Todas as vezes Que alguém muito precioso Independente de quem eles sejam Venham e comecem a orar em outras línguas Como o Espírito de Deus Os capacita Isso é um sinal para o mundo inteiro Que Jesus está para voltar A trombeta está para tocar E ele está preparando a igreja dele Ele está preparando o seu povo Ele está preparando o corpo dele Ele está os preparando E o único que pode preparar a igreja Não são os seminários Não são escolas bíblicas E nem pregadores Mas é o Espírito Santo Esse é o único que pode Preparar a igreja de Deus vivo Concordo Você está entendendo? Claro O Espírito Santo É o pastor dessa igreja O Espírito Santo É o evangelista Através da televisão Enquanto eu falo aqui Tropeçando em minhas próprias palavras Verdade O Espírito Santo Este é o maior sinal de todos Que a trombeta está para tocar Você está me ouvindo? Não deixe que isso passe partido por você Com indiferença Ou falta de entendimento Alguns de vocês aqui Receberam o Espírito Santo Nos últimos meses Um ano ou dois atrás Você tacava dardos em minha foto Toda manhã Você odiava o chão que eu pisava E eu não estava nem aí Mas o seu mundo inteiro Foi transformado De cabeça para cima Não de cabeça para baixo Pela primeira vez Você está de cabeça para cima Aleluia Se alguém tivesse dito a você Você Criado Em uma atmosfera Religiosa Litúrgica Tudo tão calado Dentro da igreja Que você não consegue Diferenciar de um funeral A única diferença É que eles não têm um caixão Você pensou Que isso é coisa de doido Eles perderam a cabeça O elevador deles Não chegou ao topo Só um maluco Para agir dessa maneira Na igreja Esse negócio De balançar as mãos no alto Isso é repulsível Gritando alto Meu Deus Eles são muito altos Escandalosos Agir dessa maneira Na igreja E quando eles falam Naquela língua esquisita Eu não quero Nada a ver com isso Mas quer saber de uma coisa Você é o mais alto Em toda a igreja Agora O primeiro Dos corredores A pular E dançar no Espírito Levantar as mãos E orar em línguas Porque Jesus Cristo Mudou a sua vida Totalmente Completamente Através do poder Do Espírito Santo Aleluia 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 Glória a Deus Agora Agora Nós Das Assembleias de Deus E nós Das igrejas de Deus E nós Das igrejas Pentecostais E nós Das igrejas Quadrangulares Olhamos pra você Como se você estivesse doido Você perdeu a cabeça Você fala alto Não é? Qual o seu problema? Você fala alto Qual o seu problema? Dançando pra cima E pra baixo Do corredor É isso que nós éramos E é isso que nós Temos que voltar a ser Porque Deus Diz que ia derramar O Espírito dele Ele vai derramar O Espírito dele Sobre toda a carne Eu vou derramar 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele disse Eu vou derramar Ele disse Eu vou derramar Ele não disse Que ia Só jogar um pouquinho Aqui e ali Ele disse Que ia Derramar Derramar Eu vou derramar Eu vou derramar Eu vou fazer chover em você dos céus Eu vou derramar em toda a carne Eu vou derramar nos russos Eu vou derramar nos chineses Eu vou derramar nos japoneses Eu vou derramar nos americanos Eu vou derramar em todos os lugares Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esse é o tipo de Deus que eu sirvo Quer dizer Isso é coisa grande Quando nós construímos essa igreja Nós tivemos Quando nós começamos a planejar Nós tínhamos acabado de começar a igreja O Glenn Miller começou Seis anos e meio atrás Não foi? Glória a Deus Esse é um dos homens que mais ama a Deus Que você pode conhecer Deus já vinha falando ao meu coração E eu não queria ceder Eu não queria construir uma igreja Eu não tinha desejo de construir uma igreja Eu sou um evangelista, senhor Em caso que você não tenha percebido O Glenn chegou até mim e disse Entrou ali no meu escritório No outro lado da cidade Num prédio velho que tinha ali E ele disse Deus está mandando você construir uma igreja Eu disse É, não sei não, viu? Não, eu não quero fazer isso não Eu não quero fazer isso não Eu não tenho tempo Eu não queria olhar pra ele Ficar olhando pra baixo E resmungando Então ele voltou E ele parece um profeta, não é? Então eu disse Tá bom Já que você insiste Vai lá Eu não tenho nada com isso Eu não vou pregar lá Eu vou congregar lá Mas não vou pregar lá E alguns de vocês Talvez um ou dois Vocês pensam que eu sou muito santo Não é mesmo? Mas eu tenho os meus problemas Como você tem Elias era um homem Com as mesmas paixões Verdade O Glenn começou a igreja No Holiday Inn O Holiday Inn Começou mais igrejas Irmão Ward O Holiday Inn o quê? Ali Na rua de baixo Holiday Inn E saímos daquele Holiday Inn Pra um outro Holiday Inn Começamos com cem pessoas Não foi Glenn? Uma igreja bonita Cem pessoas O Egg É uma mensagem Alguns Meses depois Deus começou A falar comigo Pra construir uma igreja E mais ou menos Nessa época A gente tinha quatrocentas pessoas E eu não queria fazer Deus me disse Construa a igreja Que vai sentar Dez mil pessoas E eu disse Deus Eu tenho quatrocentas pessoas E eu não estou ali Na maioria das vezes Eu vou escrever um livro Em como construir uma igreja Nunca apareça Nós viajávamos o tempo todo E eu então pensei Como é que eu vou construir Uma igreja Pra dez mil pessoas E nós tínhamos quatrocentos Verdade Algumas dessas pessoas Sentadas aqui na frente Eles estavam Eu não sei se eles estavam Ali no primeiro domingo Mas eles estavam ali Pela maioria dos domingos Que começamos E não perderam muito Eu não sei onde vocês Estavam antes Eu não sei Antes de vocês Se tornarem pentecostais Batistas Nessa cidade Sabe Não existia Nenhuma igreja pentecostal Ou era batista Ou era católica Só isso Quando o primeiro grupo Vieram na igreja Eles entravam aqui Fazer o sinal da cruz Não é Mas eu quero te dizer um segredo As melhores pessoas Do mundo Para construir uma igreja Com elas São batistas Cheios do Espírito Santo E católicos Cheios do Espírito Santo E eu vou te dizer Por quê Porque os batistas São as pessoas Que mais trabalham Na face da terra Por Jesus Cristo Em segundo lugar Os católicos pensam Que o pregador O padre É perfeito Aleluia E eu não fiz Como Deus queria E nós fizemos Isso aqui Para sete mil pessoas Com todos Esses balcões Mas eu temi Deus está fazendo Grandes coisas Alguém diz Por que você precisa De todo esse prédio Muita gente Me pergunta isso E eu digo Nós estamos tentando Tocar o mundo inteiro Todo ser humano Na face da terra Muito bem Existe uma divisão No cristianismo E no mundo Entre o cristianismo E o mundo A cruz De Jesus Cristo Separa Você do mundo Você entende isso? A cruz Separa Você do mundo O batismo Com o Espírito Santo Separa Você De uma religião Morta E transpassada Entenda isso Deus disse a Moisés Diga a faraó Deixe ir o meu povo Tire os do Egito Eles não são mais Parte do Egito Há uma separação Que acontece Separação Há algo que eu tenho Que pregar Eu tenho adiado Por toda a mensagem Eu não quero pregar isso Eu não gosto De pregar isso E quando você ouvir Você vai dizer Eu não queria ter ouvido isso Eu nunca Meu coração Nunca Esteve tão quebrantado Como o dia de hoje Nunca Eu nunca trabalhei Com fardo tão tri Se levantou Em Jerusalém Olhou para as pessoas E disse Eles são como ovelhas Sem pastor As pessoas Seguem pastores E eu ouvi Eu acho que foi o Dave Wickerson Ou foi o Dom Blanc Que um dos dois disse Talvez foi Charles Greenwood Que disse Existem criadores de ovelhas Existem mercenários Existem pastores Os criadores de ovelhas Conduzem as ovelhas Conduzem as ovelhas Para o seu próprio Engrandecimento Ego Ou orgulho Está me ouvindo? As ovelhas São secundárias O criador de ovelha Força as ovelhas A ir onde ele Quer que elas vão E também Ao mercenário Que está nisso Por dinheiro Tudo gira em torno Do dinheiro Eu me lembro Em Detroit No Michigan Com o Bon Bowman Na primeira reunião Que durou Quatro semanas A segunda Durou nove semanas E naquela segunda reunião Se eu me lembro bem Foi numa sexta noite O lugar estava cheio Tinha uma plataforma Naquela igreja antiga Que eles construíram ali E o culto terminou E uma mulher Veio até mim E ela devia ter Cinquenta anos de idade Eu acho Ela tinha um casaco Bem velho Que estava usando E era fevereiro Ou janeiro E a reunião Começou em janeiro Um casaco muito velho Aquele casaco velho Você não conseguiria Nem dar de graça Para alguém Porque estava Tão velho Tão sujo Você olhava Para ela E dava para saber Que a vida dela Tinha sido difícil Ela chegou até A gente E queimava No meu espírito Eu nunca vou esquecer E foi Deus Que fez isso Ela chegou até mim E disse Irmão Swagger Eu me virei Olhei para ela E a vi E ela disse Deus mandou Eu te entregar isso E ela colocou Um bolo de dinheiro Em minha mão Muitas pessoas Fazem isso Mas eu fiz Ao que eu nunca Fiz antes Eu segurei A mão dela E eu não queria Largar E ela começou A sair E ir embora E eu segurei As mãos dela E eu disse Irmã Isso foi em 1970 Eu disse Irmã Quanto tem aqui Na minha mente Eu só podia pensar Na aparência dela Que eu sabia Que era pobre E ela disse 32 dólares E eu disse O que você faz Para viver Ela baixou a cabeça E teve vergonha Eu tive que perguntar Pela segunda vez Porque eu não entendi A primeira vez E eu perguntei O que é que você faz Para viver E ela disse Eu lavo o chão E eu disse Você quer dizer Você fica de joelho O tempo todo Ela disse Sim De joelhos O tempo todo E eu perguntei Quanto você ganhou Essa semana E ela disse 32 dólares E eu disse Você deu tudo A organização Sem que ele Esteja supervisionando Para ver se não é verdade Se eu pagar Um almoço Para aquele pastor ali Eu tenho que Assinar o nome deles Atrás do recibo E ele vê Para ver se é isso mesmo Que está certo E existem pastores Que guiam o rebanho Alguns through the waters And some through the flood Some through the fire But all through the blood Some through great sorrows But God É possível encontrar pregadores É possível encontrar pregadores Que tem convicções Hoje em dia Está me ouvindo? Estou falando de convicção Pregadores que tem convicções Que vão se levantar Independente do que venha contra eles Para dizer Isso está certo E isso está errado Eu não me lembro Eu não me lembro De ter ouvido Um pastor Subir em um púlpito E com amor Dizer ao povo dele Eu sei que eles fazem Mas não tem chegado Aos meus ouvidos Ou a televisão Quando vejo E dizer Isso está errado Em segundo lugar Está ficando cada vez Mais difícil Encontrar pastores Que entendem qualquer coisa Da liderança Do Espírito Santo Nessa manhã Eu liguei a televisão Em um pregador Que eu conheço E que eu amo muito O meu coração partiu Eu escutei Trinta minutos de música Que se enquadrariam melhor Se fossem um canal do mundo Por roqueiros Exibindo a própria carne E de repente Um livro aparece na tela E diz Como receber o Espírito Santo E ser usado Com os dons do Espírito Quando nós misturamos O Espírito Santo Com poderes demoníacos Do inferno Nós estamos em apuros Você está me ouvindo Nós estamos em apuros Alguns de vocês Se perguntam E até eles se perguntam Por que é que Todas as vezes Que eles cantam Às vezes eu perco algumas Mas toda vez Que eles tocam A guitarra Ou eles cantam Eu escuto Com o ouvido aguçado E às vezes Por dias Eles trabalham Em uma música Então eu escuto E digo não Porque o Espírito Santo Disse não Isso me ofende Alguém disse Isso é só O seu gosto musical Não existe isso É seguir O guiar Do Espírito Santo O que o Espírito O que o Espírito quer E o que o Espírito quer Os maiores roqueiros Religiosos da nação Querem se encontrar Comigo em alguns dias Eles não vão gostar Eles não vão gostar O que eles vão escutar Esse homem aqui Era o gerente Da nossa estação de rádio Em Houston No Texas Ele era o gerente De todas elas Hardy Branded Talvez existam Não com ele Mas algumas das outras rádios Que estão tocando Em nossas rádios Que nós não gostamos Nós não escutamos isso Se eu escutar isso Eu te mando embora Se ele escutar isso Ele manda eles embora E alguém pode dizer Você não consegue levantar A sua média Eu não estou nem aí Para a minha média Eu estou tentando Obedecer a ele Que me chamou Para ser um soldado Isso é o que vai chocar você O movimento pentecostal Assembleia de Deus Igreja de Deus Quadrangular Santidade Pentecostal Vão morrer Porque eles estão chegando Ao ponto que eles não sabem O que é ser guiado Pelo Espírito Santo Me ouça É ruim o suficiente Fazer algo que é errado Como eu ouvi nessa manhã Mas a coisa pior É quando você faz E você nem sabe Que está errado Está me entendendo? Veja bem Deus me deu uma mensagem Para as assembleias de Deus Para a igreja de Deus E a quadrangular E a santidade pentecostal E não está indo muito bem E a pior parte disso é Eu só estou começando Eu só estou começando Deixe-me terminar Quando acontecer o arrebatamento Não vai ser silencioso Alguém disse Eles não vão sentir Falta da gente Quando nós formos embora Querido, não acredite nisso Quando nós sairmos daqui Nada que vai ficar Vale a pena Ser comentado Jesus disse que você É o sal da terra E a luz do mundo Quando nós formos embora Não vai ficar nada Não vai ficar nada A não ser um inferno A única coisa que mantém Esse planeta Mais ou menos São os filhos do Deus vivo Com Jesus Cristo No coração e na vida deles Deixe-me terminar Com essas palavras Eu não terminei ainda Mas o meu tempo acabou E amanhã de manhã Eu tenho que começar de novo Eu tenho que começar Com um outro texto bíblico Domingo de manhã Muito bem Eu sei de cabeça Mas eu quero que você Me veja abrir esse livro E ler dele Dois mil anos atrás João Era conhecido como Voz de Trovão Ele tinha cem anos de idade Quando ele escreveu O livro de Apocalipse Ele foi o último A morrer Eu posso imaginar Os pensamentos Que passavam em sua cabeça Tiago, o irmão dele Tinha sido o primeiro a morrer Já fazia tanto, tanto tempo Pedro Já tinha partido Há muito tempo Tomé já tinha morrido Também na Índia Natanael Já tinha ido Mateus O coletor Já tinha ido Todos já tinham partido O cabelo dele Agora está branco Como um escravo Na ilha de Pátimos Ele é o único que sobrevive Meus irmãos Meus amigos Acabamos de Assistir Uma mensagem Renovadora Impactante Sobre o arrebatamento Da igreja Espero que você tenha gostado Mensagem que fala Os nossos corações Deixe o seu comentário Comente aí o que você achou Deus falou com você Mensagens Mensagem pregada Há quase 40 anos Atrás E fala tanto Nos nossos corações Mensagens que Não são pregadas Nos nossos tempos De hoje Mensagem que vale a pena Você curtir Compartilhar E comentar Fala o que Deus Falou com você Você que acompanhou Até agora Comente aí O que Deus Falou com essa mensagem Sobre o arrebatamento Graças a Deus E os nossos reactes Têm atingido Muitas pessoas E elas têm Sido edificadas Com esse tipo de mensagem Porque são mensagens Que faltam Em nossos púlpitos São mensagens Que faltam Nos domingos Que faltam Nas ceias Que faltam Nos pregadores De hoje Então Não esqueça De curtir Compartilhar E comentar E você que deseja Fazer um curso básico Em teologia Médio em teologia Bacharel Livro em teologia Mais de 40 disciplinas Estudar A palavra de Deus Comigo Um curso De aprenda a pregar Oratório Interpretação bíblica É só você acessar O nosso curso O nosso seminário Teologia Alcançetodos .com .br Acessar O nosso site Porque lá Nós vamos ter O nosso curso Preparado Para você O nosso curso O nosso curso